Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Diarista Online e hoje mais uma dica de dona de casa para você que adora praticidade. E para a nossa receitinha de hoje você vai precisar do limão. Nesse recipiente eu estou exprimendo aqui o suco do limão, tá? Olha só, esse meu limão ele tem mais ou menos um tamanho médio. Estou exprimendo um limão inteiro, tamanho médio. Todo mundo sabe que o limão ele é excelente aí para limpeza, principalmente quando falamos de limpeza de banheiro, gente. Pois além de limpar ajuda também a desinfetar e excluir algumas bactérias que já existem aí naturalmente no nosso banheiro, tá bom? Outra coisa que a gente vai precisar, gente, água. Estou colocando aqui 100 ml de água apenas, olha só. Pode ser aquela água natural da torneira mesmo, tá? Da sua pia. E nós também vamos precisar do sal. O sal também é um agente que ajuda a eliminar vários tipos de bactérias moradoras aí do seu banheiro. Coloquei uma colher de sobremesa e estou mexendo aqui, tá bom? Olha só, vai dando aí uma mexidinha porque chegou a hora da gente finalizar essa receita utilizando o que há de melhor na limpeza, tá? Que é a água sanitária. Se você tem alergia à água sanitária, não chega nem perto de fazer essa receita, tá bom? Conheça pessoas que têm alergia, então não faça. Duas colheres de sobremesa de água sanitária já é o suficiente, até porque a gente sabe o quanto ela é forte. Agora nós temos aqui uma misturinha perfeita para limpar piso encardido, para limpar manchas de piso, para limpar também aqueles cantos do azulejo do teu banheiro, da tua sala, enfim, gente. Vou colocar dentro desse vidrinho aqui, olha só, para que possa render mais, já que eu estou com os meus borrifadores todos ocupados, porque eu amo receita caseira e quando eu fui olhar não tinha nem borrifadores ocupados. Então eu peguei, improvisei aqui esse recipiente que era antes de álcool e fiz um furinho na tampa. Dá uma mexidinha e vai dar para usar várias vezes, gente. Bom, vamos então fazer a limpeza para a gente ver como que utiliza? Porque é muito simples. Na hora de limpar, basta você ir jogando aí, olha só, nos cantinhos mais sujos, tá? Pode ir também jogar pelo teu banheiro, pode também jogar dentro do vaso sanitário. Lembrando que se você tem a tampa do teu vaso sanitário amarelada, essa dica é ótima. Você passa um pouquinho também em cima da tampa do vaso, deixa por três minutos e depois é só vir esfregando com uma esponjinha aí que você usa para limpar teu vaso, tá bom? Faz isso e você vai ver desamarelar toda aquela tampa do vaso sanitário. E aí, no chão não tem segredo, gente. Passou no chão, depois você vai passando o pano e você vai ver que toda a sujeira do azulejo, dos cantos, vai sair tudo com muita facilidade, tá bom? E é isso, gente. Essa foi a dica de hoje. Se você tem crianças ou animais cuidados ao utilizar esta receita, conta para mim nos comentários de que cidade você nos assiste e compartilha esse vídeo com outras donas de casa. Beijinhos e tchau, tchau!